O que é assim? Mentira! Fala galera, pra quem não me conhece, o meu nome é Jared Azarini, eu sou atleta profissional de ginástica artística, e pessoal, é o seguinte, eu quero entrar direto no assunto, quero apresentar pra vocês uma empresa de suplementação, de qualidade de vida, que mudou a minha vida literalmente. Tá aqui dentro do meu armário, a For Life, o Rio Vida, a Energy Drink, o Pro TF deles, e pessoal, essa empresa mudou a minha vida, porque eu fico dentro do ginásio de 6 a 8 horas por dia, muito cansado, muito exaustivo, acordo dolorido no outro dia, e não fico mais doente tomando a suplementação deles, o fator de transferência deles deixa a minha imunidade lá em cima, não fico mais doente, posso treinar tranquilo, o Energy deles, pessoal, me acorda totalmente, me deixa disposto pra poder treinar, e o Whey Protein deles não deixa eu ficar dolorido, pessoal, a proteína deles literalmente recupera o teu corpo pro outro dia, e eu indico...